E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, o que a gente tá falando com vocês é o Panda Gratou aqui nesse jogo, que é um RPG Hacker Slash Ele tem PVP, tá? Só que eu não consegui ainda A minha galera chama aqui no chat Pra você ir no PVP E você pode vir aqui também É só Você vai, pá Mas PVP agora não dá certo, que eu sou nível baixo Você pode trocar de arma sempre que você quiser Vou mostrar aqui, ó Isso aqui, ó Não, vendeu não, peraí Ó, viu Você cria um personagem Você escolhe a arma primária dele E você vai ganhando outras que você pode ficar trocando E aí, ó Você pode sempre trocar Então não tem problema de A questão de classe Você vai que é uma É um guerreiro O outro é um Um lancer, né Um blade também E esse aqui ele meio que Calma aí Aqui Ele meio que É tipo uma Uma garra que atira Um negócio doido Tem armadura também, ó Deixa eu equipar Ah, já tá equipado Tem um baú aqui que eu ganhei 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 Uma blade Ó Vou ter que ir pra ela, galera Cadê ela? Veio com Habilidade, olha só Maneiro, hein Vamos lá Vou mostrar uma fase pra vocês Olha só Bolado, né galera Tem guilda Mas ele é só de De fase Coisa assim, entendeu? É um hack slash Ó, eu posso ganhar armadura E tem aqueles moços ali pra me matar Então você vai embora É um RPG, então Você tem que ocupar nível A arma Essas coisas Esperando aqui Carregar Aí Vamos lá Tem um modo automático Mas um modo automático Você precisa de De um item Nossa, isso é muito louco, vai, esse jogo Olha o dano que eu já dei no bicho, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê, cadê, cadê Vem, 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 vem Só levou uma só Cadê os moços? Cadê, cadê, cadê Toda fase tem um boss, tá? Então Só tive aquilo ali Só de sacanagem O jogo é muito louco, galera Eu tô aqui Tinha um bagulho aqui É, vamos enfrentar o chefão então, né Vem Ó, você pode defender E isso aqui, ó É uma habilidade especial Olha, tá louco o bicho, velho Isso aqui você que se cura Tá? Caso você tenha perdido vida Então é esse o jogo, galera O jogo é bem da hora Tem um PVP Pena que eu não fui ainda Eu não consegui ir Mas Eu vou tentar ir Pra ver como é que é o PVP Ele é em tempo real, tá? Então por isso que não é fácil De ir Acho que também tem muita gente jogando Então É meio complicado Então é isso aí, galera Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E aí Tchau